O Nicolas Ferreira, ele foi completamente calado pela esquerda nas redes sociais, revelando o segredo dele, ele é um hipócrita. Nicolas quis atacar o Lula falando que Lula gosta de defender criminosos, mas a esquerda mostrou que ele, Nicolas Ferreira, votou pela saída do Chiquinho Brasão. Então antes da esquerda calar o Nicolas, ele foi ferrado pelo Bolsonaro, porque todo mundo sabia que esse episódio do Chiquinho Brasão iria provocar um desgaste imenso para os bolsonaristas. E o desgaste é tão grande que vai dificultar o bolsonarista a fazer aquela tradicional bagunça. Por que que Bolsonaro quis a saída do Brasão? A gente não sabe, mas você vai colocar nos comentários por que que o Bolsonaro se empenhou pessoalmente nisso. Você acha que esse episódio vai provocar quanto de desgaste no bolsonarismo? Curtiu o segredo hipócrita do Nicolas ser revelado? Então deixa o like se você gostou e claro, se inscreva no canal. O Nicolas Ferreira fez uma postagem nas redes sociais comentando sobre o veto que o Lula fez à lei das saídinhas. O Nicolas falou que o Lula defende bandido. E fez lá, Lula defende bandido, Lula defende bandido. Fez uma série de comentários repetidos, porque o Lula vetou, acatando uma orientação do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, parte do texto. Não foi o texto completo, foi parte. Mas o Nicolas Ferreira não se importa com isso. O que ele quer fazer é o auê bolsonarista. É todo o estardalhaço do bolsonarista que não possui bandeira, não tem absolutamente nada. Porque se o Nicolas quisesse mesmo e tivesse preocupado com as condições do nosso sistema prisional, ele teria feito algum projeto, ele teria proposto alguma discussão sobre os patriotários. Aí o rapaz perdeu a vida na papuda. O que os bolsonaristas fizeram, além do auê, além da bagunça? Absolutamente nada. Só que o trecho que o Lula vetou foi uma recomendação do Ricardo Lewandowski. E era um trecho que falava sobre as saídinhas de pessoas que já estão no semiaberto. E Ricardo Lewandowski orientou o veto do Lula porque algo do tipo já estava mencionado numa lei que foi promulgada pelo João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. E quando o Nicolas postou que o Lula gosta de defender bandido, aí não teve jeito, porque o passado condena o Nicolas Ferreira. E todo mundo começou a colocar lá o print do voto do Nicolas Ferreira no Chiquinho Brasão. E aí os bolsonaristas vieram defender, né? Falaram o seguinte, Não, mas não era prisão em flagrante? Foi uma prisão ilegal? Bolsonarista defendendo bandido? Não era eles que falavam que Não, nós não temos bandidos de estirmação? E o que é o Chiquinho Brasão? Só falta agora eles fazerem vaquinha pra que ele pague fiança. Ou pra ele pagar advogado. É uma hipocrisia danada desses bolsonaristas. Uma hipocrisia danada. Bolsonaro se empenhou pessoalmente nisso. E falamos, vai provocar constrangimento. E já está provocando. O constrangimento desse caso do Chiquinho Brasão é um constrangimento eterno. Qualquer coisa que Eduardo, Bolsonaro, Nicolas ou outro bolsonarista falar, esse caso vai voltar. Porque foi um caso muito sério. Muito sério. Não foi somente o... Como o pai do Fernando Collor fez. Que foi lá, deu o tiro e tirou a vida de um colega parlamentar. Houve todo um planejamento. Houve o envolvimento do crime organizado no Rio de Janeiro, cooptando, inclusive, policiais. O caso que mostrou toda a deterioração e a podridão de uma trinca de polícia, milícia e política. E também com o envolvimento de algumas templos religiosos como o Templo do Malafaia. E esse caso é muito interessante porque ele atrapalha até mesmo a bagunça bolsonarista. A gente sabe, e nós falamos aqui há muito tempo pra vocês, que o bolsonarista, ele não tem pauta no Congresso. O bolsonarismo não tem pauta. O que que eles têm? A bagunça. Tanto que, quando o Nicolas Ferreira e a Carolina de Tone foram selecionados para presidirem a CCJ e a Comissão de Educação, os bolsonaristas não celebraram que agora eles tinham parlamentares, não os bolsonaristas deputados, mas os bolsonaristas populares, vamos colocar assim, o gado, os patriotários. Os patriotários não celebraram que eles tinham agora representantes em postos-chave, que eles poderiam levantar discussões e bandeiras. Não. O que eles celebraram era a possibilidade de bagunça que ambos poderiam fazer. só que agora, esse caso do Brasão, até mesmo a bagunça fica comprometida pela posição de Bolsonaro. E o que é interessante, pessoal, é o motivo dos bolsonaristas fazerem a bagunça. Eles gostam de fazer a bagunça para poderem ocultar os votos e os projetos deles. Nesse ano, o Nicolas Ferreira foi exposto de uma forma, assim, bastante humilhante, porque nós tivemos chuvas e enchentes em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aí, o que aconteceu? Em 2021, houve um projeto municipal para a liberação de recursos do prefeito, que na época era o Alexandre Calil, para obras anti-enchente. O Nicolas Ferreira, pastelão, machão, né, que na lua de mel fica gritando o nome do Bolsonaro, votou contra a liberação do crédito. E o projeto anti-enchente não passou em Belo Horizonte por um voto. O voto do Nicolas. Na época, o palhaço, porque é um palhaço, celebrou, comemorou. E aí, o que aconteceu? Por conta daquele voto que ele celebrou, por conta daquele voto que ele comemorou, nós tivemos um impacto maior das enchentes em Belo Horizonte. Ele revelou isso? Claro que não. mas houve um resgate dessa posição do Nicolas Ferreira, que é a baderna bolsonarista. Eles têm apenas isso. E o Valdemar Costa Neto, é bom a gente lembrar, estava com muito receio dos impactos negativos que essa votação do Chiquinho Brasão iria causar. E já está causando. E vai causar muito impacto durante a campanha municipal. E eu quero que vocês reparem como que há uma mudança e um ajuste no discurso do PL. O PL começou no ano passado falando que iria fazer 1.600 a 1.800 prefeituras. Depois, abaixou para 1.500. Depois, com o passar do tempo, chegou a 1.200. E agora, eles estão falando em 1.000 prefeituras. Porque eles perceberam que a força e a onda Bolsonaro não é tão poderosa como eles achavam. E Valdemar falou. Esse episódio vai trazer problema. Por que que Bolsonaro optou por defender o Chiquinho Brasão? Não há justificativa. Não há justificativa. Ah, era um recado para o STF? Não, pera lá. Muito estranho isso tudo. Eu acho que essa desculpa de que era um recado para o STF é, na verdade, algo para esconder a verdadeira motivação. Porque, 60%, mais de 60% da bancada do Rio de Janeiro não votou contra o Brasão. Ou se absteve ou votou pela liberação. 60% da bancada do Rio de Janeiro. 60%. E a gente sabe, como nós falamos, há uma trinca entre política, polícia e milícia no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro possui negócios obscuros em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Onde a milícia do caso Marielle atuava. Eu estou dizendo que Flávio fazia parte dessa milícia do Rio de Janeiro. Especificamente dessa. Mas, Flávio tinha relações com o capitão Adriano da Nóbrega. Algo que nunca foi explicado ou esclarecido completamente. Eu acho que existem outras motivações para o Bolsonaro se desgastar dessa forma. Porque ele já deu uma vantagem para os adversários. Segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, o PT vai usar esse episódio para desgastar os bolsonaristas na campanha municipal. Vimos como o Nicolas Ferreira foi completamente exposto. O que ele vai falar? Ele vai ficar falando ah, agora eu quero defender o devido processo legal? Brasão foi preso preventivamente para evitar a destruição de provas. Vai ter bandido de estimação agora? Desgaste desnecessário. Mas é bom quando a hipocrisia dessa gente acaba se revelando.